Quer uma conta com milhões? Ou para sua própria conta, com dinheiro, trajes, coleções ou carros mods? Mesmo com limite diário 100% garantido? Trabalho com serviços. Te contas, desde 2016, mais de 50 fotos de amigos e clientes que compraram Garanta Já o Seu. E aí pessoal, só alegria. Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como passar carro, né? Ou de comprar com, com amigo, né? Esse aqui é o carro que eu vou perder, tá galera? Vocês precisam ter carro grátis ou qualquer outro carro que você queira perder. Tem que ter o centro de operações móveis e tem que ter a penthouse, beleza galera? Aqui eu tô na Strip Club, né? Pra quem não sabe onde fica, vou mostrar aqui no mapa, né? Strip Club, ó. Tem uma missão aqui pra você fazer teleporte, beleza? Eu vou mostrar aqui como é que faz teleporte, né? Vocês vão abrir o menu de interação, vai aqui, ó, em ícones do mapa, né? Opções do ícones do mapa, serviços e tem aqui as opções, ó. São 16, coloca tudo exibir, tá? Se colocar ocultar, não vai aparecer, ó. Olha lá, apagou, agora apareceu no mapa, tá vendo? E aqui galera, vocês vão seguir a Anahuac, né? Eu tô com o meu amigo Orochi aqui, que ele vai ajudar, ele vai passar uns carros, né? Vou pegar dois carros aqui e vou mostrar que é bem tranquilo, galera. Dá pra vocês fazerem aí com 10, 20, 50, quantos carros quiser, beleza? Aí aqui, ó, vocês vão lá na loja, né? Antes de iniciar, galera, vocês vão precisar vir aqui, ó, no cassino. Compra qualquer penthouse, tá? Qualquer uma, né? E vai aqui, ó, viagens e transportes em Elitas e organizar por preço. E compra aqui, ó, Manverick, tá? Tá 780 mil. Eu já comprei, beleza? E eu faço com carro grátis, né? Mas vocês podem usar com qualquer carro, beleza, galera? Vocês vão aqui, ó, o ASTOC, organizar por preço e tem o Duke, beleza? Compra aqui, coloca um dentro do COM, né? Já tem um aqui, ó, que é o Búfalo, que é o que eu vou perder. E o outro tá na boate, né? Vou deixar aqui na boate, ó, tá na B3, tá vendo? Ali é Reboque, mas já tem lá veículo lá, beleza, galera? Então vamos lá. Eu vou fazer o teleporte, o meu amigo, ó, ele vai colocar o carro ali, né? Na posição exata, que é pra bugar, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aí como, qual que é a posição exata pra bugar, né? O que eu uso é o que dá certo, né? Vamos lá. Ó, ele deixou o carro lá, né? Quando eu voltar do bug, eu mostro pra vocês, tá? Que o seu amigo tem que segurar o carro, tá? Senão o carro vai sumir. Então vamos lá, aperta opções e vai na missão do cassino. Aperta quadrado, depois aperta X, beleza? Essa missão aqui eu já tenho porque é na WAC. A primeira você confirma, a segunda cancela, beleza, galera? Ó, confirmei, cancelei. Aqui eu vou mostrar como pegar carro de compra com, né? Depois eu vou fazer outro vídeo fazendo pegar carro direto no complexo. Bugar no cassino e pegar carro no complexo, beleza? Aí aqui você vai entrar dentro do seu cassino, né? Da penthouse, desculpa. Vamos lá. Tô aqui, ó. Penthouse. Opção pra baixo aqui, né? E aqui ficou melhor do que do complexo, galera. O complexo você tem que colocar carro de rua. Aqui não. Aqui você já compra carro grátis e você já coloca eles na garagem. Aqui, ó, vocês vão chegar no telefone. Aparece essa mensagem? Eu peço duas vezes e você ganha uma WAC, beleza, galera? Aqui não precisa pressa, galera. Aqui cada um faz seu tempo, tá? Apareceu essa mensagem? O que você vai fazer? Confirma no X e aperta a setinha pra direita. Ó, setinha pra direita, beleza? E confirma o X, todos os alertas, beleza? Depois, galera, ó. Eu demorei um pouquinho aqui. Você segura o botão PS, que é o botão de menu de interação. Tá vendo? Deu errado. Isso aqui eu mostrei pra vocês que cada um tem seu tempo, tá? Então, vamos lá. Ó, deixou aqui. Enganar o WAC. Não precisa pressa. Aqui você vai confirmar e apertar a setinha pra direita, ó. Confirmei e apertei a setinha pra direita. Você viu que o boneco lá andou, né? Andou, galera. O que você vai fazer? Segura o menu de interação. Ó. Pode segurar. Segura o menu de interação. Ô, caramba. Aperta a setinha pra baixo, ó. Segura a setinha pra baixo. Beleza? Eu cancelei aqui, mas deu tempo ainda, ó. Segura a setinha pra baixo, tá, galera? Aí você vai apertando a setinha pra baixo, ó. O telefone sumiu. O telefone sumiu. Vem até a porta aqui. Aperta a bolinha. Perfeito, galera. Já tá bugado. Aqui, uma dica do Orochi, né? Que ele falou, ó. Aperta cassino uma vez, beleza? Volta aqui, ó. Depois você aperta terraço. E volta. E agora você coloca a saída da penthouse, beleza, galera? Desculpa aí. Foi o Orochi que deu essa dica aí. Vocês vão sair aqui no terraço. Segura o menu de iteração. Propriedades. Centro de operações móveis, tá? Galera, eu esqueci de explicar pra vocês também que o centro de operações móveis, eu vou mostrar aqui, ó. Centro de operações móveis tem que estar a vaga 3, ó. A vaga 1 tem que estar alojamento. Pode ser qualquer um. A 2, módulo vazio. E a 3 tem que estar armazém pessoal de veículo, tá, galera? Se tiver outra coisa, não vai funcionar. Tem que estar armazém pessoal de veículo, beleza? Então vamos lá. Continuar no glitch, ó. Tá vendo que o com apareceu aqui, ó. Normalmente o com vai aparecer ou aqui, do lado do cassino, ou aqui no estacionamento, ou lá no observatório, tá, galera? Então, vocês vão ter que procurar ele aí. Aqui você vai colocar pro cassino. De boa. Tô entrando aqui no cassino. Vamos lá. E o meu amigo ainda tá lá com o carro, galera. Depois que eu bugar aqui, meu amigo já pode sair do carro. Ó. Chegando aqui, galera, o que vocês vão fazer? Vai aqui no... no atendente, coloca pra cima, e ó, Manverick, que é o... o avião. O avião não, o helicóptero, né? Beleza? Como é que vocês vão saber que tá bugado ou não? O minimapa, galera, ó. Vocês vão ver que o minimapa tá bugado. Tá vendo aqui, ó? O minimapa tá bugado, né? Além disso, galera, ó, o seu amigo vai tá dentro do... vai conseguir ver você dentro do cassino, né? Aí agora eu vou aqui, ó, o meu com tá aqui. E vocês perceberam que o com não aparece também no minimapa, né? Então, vocês têm que procurar o com, cara. Ou ele tá aqui ou tá no estacionamento, beleza, galera? Aqui também não tem segredo. Vocês vão levar o com até a boate de Streptease, né? Vai virar à direita aqui, ó. E quando eu chegar lá... Eu vou acelerar o vídeo. Quando eu chegar lá, eu mostro a parte 2, beleza, galera? Pronto, galera. Cheguei aqui, ó. Você vai virar à direita, beleza? E tá vendo o conezinho ali, ó? O conezinho laranja? Vocês vão chegar aqui bem perto do cone, ó. Chegou bem perto do cone, galera, ó. Normalmente eu faço isso, ó. Eu aperto, viro o analógico da câmera e olha ali, ó. Tá vendo, ó? A roda do con tem que estar do lado do cone, tá, galera? Ó, vou dar uma rézinha, ó. Do lado do cone, beleza? O seu amigo pode sair do veículo já. E aí vocês deixam desse jeito aqui, galera, ó. Tá vendo, ó? A roda do con no cone, beleza? Sempre desse jeito, galera. E o carro sempre tem que estar desse lado aqui também, tá? Eu sempre faço desse jeito e funciona, beleza? Aí aqui, ó, vocês podem ver que tá a bolinha ali, ó. E tá a opção pra você apertar a setinha pra direita. O meu amigo já vai trazer o carro. O carro pode estar em qualquer local, tá? Apertei a setinha pra direita. Vai dar esse bug aqui, galera. O que vocês fazem? Você pode abrir o celular, né? E você entra numa missão do Gerald. Ou, se você quiser, você entra no Titânico também, tá, galera? Funciona nessas duas. Ó, eu vou aqui. Tem uma missão do Gerald aqui. Se caso não tiver, vai no contato e liga pra ele, tá? É que aqui eu tirei o Gerald aqui dos contatos. Sigo uma missão do Gerald. Entro no lobby, galera. E depois eu saio. Só isso, beleza? Ó, entrei no lobby. Apertei bolinha. X. O meu amigo, ele já entrou dentro do com dele. Ó, você vai aparecer bugado aqui. E agora você pega qualquer veículo, galera. Veículo especial, avião, veículo do galpão, da arena. Todos você consegue pegar aqui, beleza, galera? Ó, tá vendo? Eu consigo andar. O meu amigo Orochi tá aqui, ó. Ele que fez o carro. Se vocês quiserem, carro mod, avião, qualquer veículo, ele faz também, tá, galera? Traje. Vou deixar o WhatsApp dele na descrição aí. Esse é o carro que ele fez, tá? Vamos lá. Eu vou entrar dentro do carro. E o meu amigo vai chamar pra dentro do com. Ele chamou pra dentro do com. Eu já recebi o convite. O que é que você faz agora, galera? Ó, abre o menu, o convite dele aqui. Segura opções. Solta opções e confirma o X, ó. Soltei e confirmei o X. Vai aparecer essa mensagem aqui, né? Você vai no modo criador. Entra no modo criador. E o carro já aparece aí, galera. Já deu certo. Se caso der a tela preta, galera, o que vocês fazem? Vai lá na configuração de internet, né? E coloca testar internet, beleza? Super simples, beleza, galera? Super de boa. Aí aqui, o que eu vou fazer? Como era uma sessão de amigo, eu vou seguir o meu amigo novamente. Aí eu já vou aparecer ali no cassino, galera. Aí eu chamo outro carro que eu queira perder, né? Um carro gratuito. Então eu vou seguir meu amigo aqui, ó. Cadê? Eu vou seguir meu amigo, que ele continua na sessão, né? E aí eu vou pegar outro carro dele. Então é super de boa, galera. Vocês podem repetir isso quantas vezes quiser, né? O bom aqui é que vocês podem pegar os veículos do galpão, né? Os veículos da boate é melhor do que a carcaça. No complexo não consegue, né? Os veículos da arena, né? Alguns da arena você consegue pegar no complexo. Outros não, beleza? Eu vou acelerar o vídeo aqui. Quando chegar no modo online lá, eu volto de novo, beleza, galera? Pronto, galera. Voltei aqui na sessão, ó. Tô aqui na sessão, beleza? Eu já coloquei a última localização, né? E eu sempre vou aparecer aqui. E agora, galera, o que eu vou fazer? Normalmente eu faço o quê? Eu já chamo o próximo veículo que eu vou perder, né? Vou ligar no mecânico e vou pedir pro meu amigo segurar o carro de novo. E aí eu vou fazer o bug novamente, beleza, galera? Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar essa parte do bug, né? Que vocês já sabem. E vou vir só na parte que eu já tiver aqui, beleza, galera? Ou vou fazer o seguinte, eu vou acelerar o vídeo, né? Vou acelerar o vídeo que fica melhor pra vocês aí ver que deu tudo certo, ó. O veículo tá aqui, né? O meu veículo apareceu. O com dele pode estar em qualquer local, tá? Se tiver muita gente, ó, dá pra colocar o com ali também, ó. Ali. Avião, você coloca eles aqui que os carros não aparecem. Uh, caramba, foi atropelado. Vamos lá. Ó, entrei no carro. Pode ser qualquer carro, galera. Eu tô chamando esse aqui porque... Eu já tinha comprado bastante dele. Mas pode ser o duque, pode ser esse veículo seu pessoal, beleza? Ah. O carro tá aqui. Meu amigo já vai entrar. Se você quiser, você já pode... Ó, eu vou colocar o carro lá. Daí o meu amigo só entra dentro do carro, ó. Vou entrar dentro do carro. E vou mostrar pra vocês o local exato aqui, ó. Vem aqui. Pode ser qualquer carro. O ideal é esses carros pequenininhos, né? Porque ele cabe aqui. Eu fui tentar com a picape em suja, gente. E deu errado. Porque a torreta bate ali. Ó, eu paro o carro aqui, ó. E saio. Tá vendo? Super de boa. Agora o meu amigo vai segurar o carro aí. E eu vou fazer o teleporte lá, galera. Agora eu vou acelerar o vídeo, beleza? 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 Pronto galera Voltei aqui Mesma coisa Vira a direita Coloca o com aqui Sempre No cone Beleza galera Vou deixar aqui Para vocês verem Abaixa aqui A câmera Dá uma olhadinha ali Ou sai do veículo Vê se seu amigo também Pode avisar para você também E agora Chegando aqui Um pouquinho mais para trás Eu não cheguei a perguntar Para o meu amigo Então vamos lá Só um pouquinho para trás Só para ter uma certeza Eu sempre faço isso Opa Aí você pergunta para ele Deu certo? De boa Agora vamos lá Seu amigo sai do veículo Saiu do veículo Beleza Ele já vai para dentro do com Aí aqui galera Mesma coisa Setinha para a direita Confirma Esse carro Ele vai lá para a boate Ele está indo para a boate Porque eu chamei o veículo da boate Então Os veículos que você chamar De uma garagem Os que está dentro do com Vai para a garagem Onde você está chamando o veículo Aí aqui abre o menu de interação O menu de interação Abre o celular E vai aqui Geralt Ah não tenho Não tenho Não tem problema Aperta opções GTA Online Serviços Jogar Serviços Jogar serviços Criados pela Rockstar Missão Missões né E aqui ó Um serviço titânico O meu está aqui O de vocês pode estar em primeiro Beleza galera Entra no lobby e sai Só isso galera Só isso Super simples Você viu Acabei de pegar um veículo Vai lá Abuga de novo Vem aqui Faz isso Quantas vezes quiser Né Super de boa Eu uso esse carro aí Que fica melhor Né O Duke também É muito bom Para usar ele Ó O meu amigo Ele já mandou o convite do com Né Ele já mandou o convite Sem Antes Sem eu bugar Mas está de boa Ó o carro aí Ó Mais um carro que o Orochi fez Beleza galera E aí estamos juntos Valeu pela ajuda aí Orochi De gravar o vídeo aqui Aí aqui ó Galera Abre o menu de Abre o celular né O convite Aperta aqui Segura opções Né E confirma o X Solta opções Segura o X Tá vendo Deu errado galera Não tem problema Coloca testar internet Testou internet galera Já era Volta pro Pro online de novo Ó lá Tô indo pro criador Você pode trocar de sessão também Beleza E eu vou mostrar pra vocês Mostrar pra vocês Que o carro ficou Beleza Mas deu tudo certo aqui ó Os dois carros Tranquilo Né Super de boa Eu vou acelerar o vídeo aqui Pronto galera Eu já fiz o teleporte aqui Pra minha boate Né Eu trouxe o meu com pra cá Pra mostrar pra vocês aí Que o veículo tá dentro do com Né Eu vou ligar Pra boate Pra pegar um veículo De lá Ó Fui atropelado aqui Ó Boate Ele tá lá Tá vendo Eu vou chamar um veículo aqui Né Da boate E vou colocar dentro do com Por que Vai ser o próximo carro Que eu vou pegar Beleza galera Mas eu não vou pegar hoje não Aqui o vídeo acabou Beleza galera E aí vocês podem repetir Quantas vezes vocês quiserem Super simples ó Pega O veículo Isso aí você pode fazer Se você quisesse pegar Outros carros Era só repetir a mesma coisa Tá galera Não precisava Colocar ali dentro do com Aqui eu vou Caramba Esse NPC Esse NPC atrapalhando aqui Ó Foi pro lado Aperta X E o veículo Ele vai ficar dentro Da boate Beleza galera Vou mostrar pra vocês Lá que os dois estão lá Vou sair aqui né E é isso aí galera Quem gostou Deixa o like Se inscreve Né Deixa no comentário Qual o próximo vídeo Que eu posso estar fazendo A galera me pediu Desse método aqui Que eles estavam vendo Outros vídeos aí E não estavam conseguindo fazer Mas é super simples galera Não precisa pressa Super tranquilo Vai com calma Vocês viram que A primeira vez O telefone lá Deu errado Não precisa pressa É tempo Né Você vai ver o tempo exato lá Né O seu time Ó O veículo tá aqui Os dois né Tá vendo Beleza galera E é isso aí Quem gostou Deixa o like Se inscreve né Deixa no comentário aí Qual o próximo vídeo Que eu posso estar fazendo Eu vou fazer o vídeo De como pegar no complexo Beleza galera Dessa forma aqui Bugando No cassino Pegando no complexo Beleza E é isso aí Fui Tchau 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 Tchau